Vamos então para o primeiro assunto deste cafeína digital. Nós estamos com os nossos parceiros aqui, nossos mestres. Deixa eu pegar uma vidora aqui então. O Léo está com uma sede. Eu estou com calor. Provoque a sede até ele aguentar mais hoje. Estão provocando aqui, meu. Por sorte dessas garrafinhas que elas estão quentes. São os kits, não encosta nos kits que vão ser sorteados, pelo amor de Deus. Vamos para o primeiro assunto então. Deixa eu falar com o pessoal da Lebsbier então. Com o Marcelo e com o Fábio aqui. A Lebsbier está sediada na cidade de Ivoti. Ivoti, exatamente. Ivoti tem um barulho, tem um grupo forte lá de cervejeiros. Um polo cervejeiro, exatamente. Como é que está a história lá? Tem o nosso grupo lá de cervejeiros de Ivoti. Tem em torno de 10 ou 11 cervejeiros. Que são micro, nano, cervejarias. Pico. Carneiro, né? Picos, picos cervejarias. Hoje, né? Hoje são picos cervejarias. São cervejeiros, assim, artesanais caseiros, digamos assim. A gente tem o nosso grupo. A gente realiza os eventos anualmente. Geralmente em junho. Vou falar o nome do pessoal depois. Depois a gente vai falar o nome de cada um aí. Então a gente tem o nosso grupo. A gente troca ideias, troca algumas dicas de produção de cerveja. E uma vez por ano a gente faz um evento em Ivoti. O evento aquele é uma vez por ano? É uma vez por ano. Teve agora a segunda edição, né? Teve a segunda edição. Quando foi mesmo? Julho. Julho, né? Sucesso total. É, o primeiro evento foram 330 convites vendidos e esse agora já foi 660. Então dobrou o público, né? Ivoti, hein? Estamos falando de Ivoti, né? Isso é feito na Sociedade de Harmonia de Ivoti, onde a pessoa compra o ingresso, recebe o copo do evento e felicidade a tarde inteira. Deixa o carro em casa. Sim, de preferência. Deixa o carro em casa, né? É, e é bem fácil até pra quem vai de Novo Hamburgo, por exemplo, ou até de São Leopoldo, pode pegar um ônibus de linha normal e tem uma parada na frente do lugar. É bem fácil. Agora resolveu todos os problemas. E até se a pessoa quiser, tem um hotel que é ao lado, o hotel é ao lado da sociedade. Essa é uma estrutura pronta. É estruturada. É estruturada. Tem uma pracinha na frente, pode dormir no coração. Essa parte da felicidade a tarde inteira, meu, sensacional. Que bárbaro. É um evento bacana, eu também já participei da primeira edição lá. A organização é bem interessante. Bom, e o segundo dobrou de tamanho, né? Dobrou de tamanho, né? Foram três shows, né? Foi um show acústico, depois uma banda. Sim, sempre tem um show ao vivo, né? Surf music. Comidas também variadas, né? A comida é pago separadamente. Mas sempre tem algum tipo de comida. Bom, pra esse evento, o Marcelo esteve aqui falando com o nosso querido colega Martin. Meira, né? Um talk show. Isso. A gente faz aquela divulgação, né? Do evento. Isso. E, bom, agora a gente já tá partindo pra organização do terceiro evento, né? Já começou a organização do terceiro. A gente tá vendo um local talvez diferente, um local um pouco mais... Um pouco mais lento, né? Então a gente tá começando já... Espetáculo, hein? A olhar isso já pra não... Mesmo sendo somente na metade do ano, a gente já quer... Já quer alguma novidade, né? Algum show talvez. Ah, e não dá pra fazer esse evento a cada seis meses? É um... A gente já pensou, mas o pessoal também, quem faz cerveja em casa, assim, tem pouco tempo. Trabalho durante o dia, a noite e fim de semana. Então a gente já tentou essa sugestão de fazer dois. É, a gente tá estudando ainda por causa da quantidade de cerveja que é necessário, né? Como nesse evento agora de julho foram consumidos mais ou menos 1.600 litros. Nossa senhora. Então foi bastante coisa. Então o pessoal tem que estar preparado também pra esses eventos. Tá. A gente tá falando do evento que passou. Mas é bacana que em Voti tem vários eventos coloniais, né? Vou exagerar um pouco. Parece que todo final de semana tem alguma coisa lá acontecendo ali. Sim, tem. A prefeitura lá usa bastante um... É um local que tem que se chama... Núcleo de Casas em Chaimel, em Voti. Buraco do Diabo. Buraco do Diabo. Buraco do Diabo, né? Eu conheço pelo Buraco do Diabo. Então é um ponto turístico da cidade. Sim, muito bacana. E realmente todo final de semana tem alguma feira, algum... Algum evento, assim. Então... E nós partizamos geralmente dos eventos maiores, como foi a... O Requerbe, a feira do mel, da rosca e da nata. Agora tem a feira das flores, que esse ano mudou um pouco o nome. Feira da... Sabores... Sabores, aromas e... E alguma outra coisa. E qual é o próximo agora? É esse próximo agora. É esse, agora é dia 17. É no final de semana. 17 de outubro já? Agora já, não é esse fim de semana, é no próximo. É 17 e 18 de outubro. Ah, então já faz o serviço, então. E 24 e 25. São dois finais de semana, né? A gente vai estar expondo lá. O pessoal pode chegar, pode... Gazebo, aquele gazebo especial. Sim, vai ter a nossa tendinha, a nossa barraca da Lebes. Uma bela comunicação que é feita lá para Lebes, né? Isso aí. Os panners, os rótulos, os lindos, os parafilos. É, não, a nossa agência é boa. A agência é... A agência é a melhor agência de Novo Angul. O pessoal aí que faz a parte de marketing, né, pra gente? E o bom é que a gente troca por cerveja. Que barba, Lida. Brincadeira. Tudo no incomodado. E aí, em relação à prefeitura, né? A prefeitura de Votir realmente está trabalhando junto, está estimulando. Como é que surgiu esse movimento lá na cidade? O próprio prefeito, né? O Arnaldo, ele é um... Além de... É um apreciador da bebida, ele também... É, um apreciador, né? Ele incentiva a SAIS lá do empreendedor, também, do grupo lá. E, por exemplo, ele fez até um projeto de fazer uma cooperativa aqui, ó. Está indo para Brasília, assim, com o projeto. Está andando, assim, de uma maneira um pouco mais... A gente sabe como é. É. É mais demoradinho. Quer mostrar o nome dela? É, por exemplo, o nosso... São quantas cervejarias? São atualmente, assim, que a gente... Nosso grupo são oito. Oito. Tem a Blackface, do Thiago Norscher. Ah, Blackface conhece o pessoal lá. O S, Thiago. Sim, esse Thiagão, Thiagão. A Bruderberg, que é o Davi, o Daniel, o Samuel, o Wagner. Tem a Ordem Vulgari, que é do Thiago Gonçalves. Tem a Ken Beer, que é do Gerson Marshall. A Leps. A Pegasus Beer, do Júlio Herman. A Ketal, que é do Gabriel Giane. E a Sina, que é do Marcelo Paim. Oito grupos, assim, que tem essa... Até o nosso colega Gabriel, aí da Ketal, atualmente ele tá... Na Irlanda. Na Irlanda. Vai ficar um ano lá. Nossa! Estudando e... Bebendo. Bebendo. Ele só manda foto bebendo, olha. Ele foi estudar, mas ele só manda foto... Mas pra estudar a cerveja, tem que degustar, né, cara? Então você vai voltar, provavelmente, com várias novidades aí no próximo ano aí. E esse grupo tá se fortalecendo, assim, cada ano a gente tá... Como é que tá a questão? Pois é, isso eu ia perguntar agora. O grupo, ele tá se mantendo? Ele tá aumentando, diminuindo? Porque a gente sabe, eu sei, eu conheço vocês, né? Conheço a história de vocês, a gente sabe que não é fácil. Como tu mesmo comentou, é de noite sempre, é final de semana. Durante o dia, fazendo algumas entregas, não é? É um investimento de tempo. É, tem que ser, porque... Tem gente... Nós temos o nosso trabalho de atividade profissional, né? Então a nossa produção... Ainda não dá pra largar. A nossa produção de cerveja... Nós estamos trabalhando pra isso. A produção da Leibs é nos sábados, né? Só que o pessoal acha assim, ah, produz aí uma cerveja aí pra terça-feira, pra mim, né? Mas é bem assim, né? Só realmente 30 dias pra ficar pronta. Isso é bacana, é explicar um pouquinho rapidinho isso. Porque tem cervejas que levam mais tempo, outras não tanto, mas é de 25 até 45 dias. Pode demorar pra estar pronta pra uma cerveja, né? Entre o dia da produção, que geralmente é no sábado, só que ela tem a fermentação dela, que demora de 7 até 14 dias, dependendo do estilo da cerveja. Fermentação é feita onde? É feito em fermentador, vamos dizer assim, né? Tem a panela, tem o fermentador. É. E depois tem aquele processo de ir pra garrafa e ir pra geladeira, né? Isso, tem a maturação depois. Maturação. Isso aí. Tá bom. O primeiro dia a gente começa ali desde a moagem do malte, a limpeza de equipamentos, a mostura, que é o cozimento do malte. Isso aí a gente começa, por exemplo, assim, tipo, 8 da manhã e vai até 8 da noite. São 12 horas de trabalho, assim, direto. Aí depois, né, isso vai pra fermentação, é uma bombona que a gente coloca a cerveja, são em torno de, a gente faz ósseo de 150 litros, por aí. Isso fica uma semana fermentando, aí depois a gente tem que resfriar. Resfriar ela. A gente tem que baixar a temperatura pra, em torno de quantos graus ali? Ah, em torno de 0 graus, mais ou menos, pra ela clarificar a cerveja. É, não é fácil, hein, cara. Ele vai decantando. Ele vai decantar toda a... É um carinho. É um carinho. Verificar isso, o pêncil, reduzindo, abaixando a temperatura, ele vai decantar. Decantar toda. Ele vai plalear a cerveja. É, então, depois tem que engarrafar tudo isso, né, 140 litros. Em torno de 250. É, 250 garrafas por... A gente leva aí duas noites ali, brincando, duas noites, assim, das 7 às 10, assim, da noite. E depois, então... Só engarrafando. Só engarrafando. O Fábio vai enchendo e eu vou fechando, fechadorzinho. E barril tem também? Barril ainda não. Mas é um projeto agora pra, talvez, ano que vem, a gente vai começar com um barril. Com um barril, é. Então, depois de engarrafar ainda, ela tem que carbonatar a cerveja, né? No nosso caso, como a gente faz um sistema de carbonatação, que é um prime, que a gente chama, que ela vai carbonatar na garrafa, ela vai criar o gato dentro da garrafa, né? Então, ela demora mais ou menos uns 7 dias pra carbonatar. E depois, então, ela tem que maturar mais um tempinho, assim. Então, assim, o pessoal, né, a gente ouve muito. Ah, eu vou começar a fazer cerveja, eu quero fazer cerveja. Então, já se preparem, né? Exatamente. Não é isso. É, tem que estar preparado. Não é fazer em um dia, três dias depois, tá bebendo, lá, vendo o que é, né? É, hoje, assim... É um processo pra ficar... É. A Leib está, vocês estão... Eu comecei em 2008. Eu comecei em 2008. Sete anos. Sete anos. Daí o Farmo, a gente começou junto em 2013. Então, agora, tá indo pro segundo ano. Então, cara, são sete anos fazendo pra chegar nesses tempos, né? Nessas... Mesmo lendo, estudando, a gente sabe que tem umas variações. Sim. Cada detalhezinho é uma... Cada cervejeiro tem o seu... Certo. A sua maneira de fazer da cerveja. A gente pode pegar a mesma receita de cerveja, igual... A receita é igual. E tu pode dar pra cinco cervejeiros diferentes, vai sair cinco cervejas diferentes. É difícil ter um padrão, assim, tudo igual. É, o padrão igual é... Varia a dois, três graus, né? É, na mostrura, né? Dois, três litros a mais de água. Tudo isso já troca. Já troca a água também. Troca a água, temperatura. Galera, o papo está muito bom. Está tudo muito bem. A gente está na hora de botar um som. Mas antes eu quero que vocês acabem e encerrem falando sobre o lançamento aí da Leibis, que é muito curioso, que é a Pumpkin Ale. É, essa Pumpkin Ale, na verdade, é uma cerveja feita com abóbora. Abóbora. Ela é de abóbora. É uma... A Pumpkin Ale, na verdade, é uma cerveja, ela até... Ela é bem comum nos Estados Unidos. Certo. Onde ela é bem popular, assim, né? Existem marcas que já tem à venda no Brasil essa mesma receita. Então, nós desenvolvemos a nossa, né? Ela vai... É a primeira, né? É a primeira receita que a gente fez, né? Primeiro lote. É, a primeira lote, é. Mas ficou realmente... Ficou bom. Especial. Especial. Ela vai abóbora caramelizada e vai mais alguns outros ingredientes... Secretos. Canela, gengibre... É um tempero, digamos assim, né? Olha, mas receita. Não dá receita toda, rapaz. Vai... Canela, gengibre... Vamos botar um pouquinho mais. Não, não, não. Canela, gengibre, cravo, noz moscada. Isso vai tudo nessa receita aí, né? Bacana. Vai dar um sabor bem... Bem especial nessa cerveja, né? Então, tá bom. Isso também chegando junto aí com a data do Halloween. Do Halloween, sim. Já combina com isso. Dia das Bruxas, né? É, não. Tá chegando aí também. Dia das Bruxas já chegando, então... Caso queira presentear alguém aí... Tá, não. Depois a gente vai passar os... Vamos passar os contatos certamente aí. Tem bastante. Vamos pra música, então? Vamos lá. Vamos pra mais um som que lembra um pouquinho... Lançamento. Cerveja, né? Que é o Stereophonics. País de Gales. Cara, é País de Gales. País de Gales. E quando eu tava pesquisando sobre o som, cara, Stereophonics se formou em 92. Nossa, eu não tinha noção que era tanto tempo. Cara, os álbuns anteriores deles eu já escutei muito. Sim, eu sei que tu... E já cheguei em show deles, inclusive. A banda é muito boa. Ah, eles estouraram ali em 98, eu acho. 96, 97. Cara, em 99 eu vi o show deles lá na Itália, aquele ano que eu passei lá. E tava estourando o segundo disco, que foi o Performance in Cortez. Ah, isso aí. Que é demais. E o anterior também é muito bom. E depois veio aquele Jeep, né? O Jap, que era a abreviação, né? Que tinha o... Mr. Writer. Isso aí, isso aí. Tá. A gente tá com um disco novo, então, de Stereophonics. Vamos pra música. Bacana que na definição eles falavam que era um som inglês com vocal... De whisky. Voz de whisky. 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 Que é uma voz toda rasgada. Então, eu me lembrei da cerveja. E vamos, então, de Stereophonics com I Wanna Get Lost With You. E vamos, então, de Stereophonics.